Oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos estudar a América, a gente continua falando sobre a América, mas agora nós vamos falar sobre os povos aztecas, incas e maias. Não necessariamente nessa ordem, mas vamos falar sobre eles, tá? Esses foram povos muito importantes na América, porque eles formaram impérios e reinos aqui na América entre o século 11, 12 até o século 16, que é quando os portugueses e espanhóis vêm para a América, tudo bem? Então vamos falar um pouquinho inicialmente sobre o que restou de estudo desses povos. Bom, primeira coisa, na América nós tivemos duas realidades de vivência, de grupos que viveram aqui. A primeira foram grupos que se organizavam em sociedades igualitárias, ou seja, que todo mundo era igual, todo mundo plantava, colhia e vivia juntos. E a outra realidade são sociedades hierarquizadas. O que isso significa? Sociedades que tinham classes sociais. A gente já estudou as sociedades igualitárias, que foram os indígenas brasileiros, que a gente viu no último vídeo. Agora nós vamos estudar as sociedades que têm hierarquias, as sociedades que são divididas em classes sociais. Os maias, os incas e os aztecas são divididos, foram divididos em classes sociais. O que isso significa? Que na sociedade nem todo mundo era igual, tinha o líder, tinha as pessoas que comercializavam, tinha os camponeses, né, agricultores, tinham divisões sociais dentro dessas sociedades, tudo bem? Então vamos lá. Os maias, os maias são os mais antigos desses três povos, eles ficaram localizados no México, né, o reino deles era localizado no México, os aztecas também no México, tá? Mas regiões diferentes ali do México. E os incas na região que a gente chama de América Andina, né, ao longo da Cordilheira dos Andes. Na época que existiam os maias, o território não era conhecido como México. Hoje é onde fica o México. Na época que existiam os aztecas, também o território não era chamado nem conhecido como México, e hoje é onde fica o país México, certo? Os maias e os aztecas, eles viveram em um período ao mesmo tempo, mas os maias vieram primeiro, os aztecas vieram depois, tudo bem? Os incas, lá na região andina, eles formaram um império que ficou muito grande e pegou vários países, tá? Que hoje são países, né? Então, o território do Peru, do Chile, da Colômbia e da Argentina formavam parte do Império Inca no período que os incas estavam organizados aqui na América, certo? Então, até o século XVI, esses territórios faziam parte do Império Inca. Tudo bem? Então, vamos lá. Os maias. Os maias são esse povo que eu expliquei pra vocês, que viviam ali na região do México. Eles viveram mais ou menos entre o século XI até o século XIV, XIII, XIV. Quando os espanhóis chegaram na América, já não existia mais a civilização maia. Eles eram organizados em cidades-estados. Vocês sabem o que é isso? Cidade-estado é quando cada cidade é independente. Várias cidades formam um povo, uma civilização, mas cada cidade é independente. Tem suas regras, tem seu líder, tem seu deus preferido, tem sua organização, sua moeda e etc. Então, os maias, eles não tinham um líder geral de todo mundo, um líder de toda civilização maia, um rei. Não. Cada cidade tinha ali o seu líder. Eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, tanto que a gente vai ver várias pirâmides, monumentos que os maias criaram, que é parte do que restou pra gente estudar sobre os maias. Então, eles faziam essas pirâmides como templos religiosos, né, onde eles faziam sacrifícios, oferendas pros deuses. Os maias foram povos muito incríveis porque eles fizeram grandes construções, palácios. Eles plantavam numa região que era complicado de plantar, viu? Não era fácil, não. Então, eles desenvolveram terraços, plantações em terraços. Eu vou colocar uma fotinha pra vocês, pra vocês verem que eles faziam degraus, igual os incas, aliás. Eles faziam degraus nas montanhas pra poder plantar. E faziam também uma espécie de aquedutos. Eles levavam a água em canais até as plantações. Olha que legal, gente. No século XI, uma civilização conseguiu desenvolver uma tecnologia pra levar a água até as plantações. Que era esse sistema de diques, certo? Eles faziam também, no meio das pedras, eles furavam as rochas, as montanhas, né, eles furavam essas grandes rochas que tinham na região do México e pegavam a água da chuva. Chuvia muito nessa região, então, quando chovia, enchia esses buracos nas pedras de água e eles faziam reservatórios de água e levavam essas águas também até as plantações. Então, eles eram povos muito inteligentes, tá? Eles tinham uma cidade que ficou uma cidade que hoje é histórica, né, que é o resto da civilização maia. A cidade de Tikal, que fica hoje na Guatemala, tá? Virou um sítio arqueológico, então, a gente tem até fotos desse sítio, ó. Pra vocês darem uma olhadinha. Essa daqui é uma pirâmide, um templo, né, maia. Aqui no chão, se vocês olharem direitinho, parecem umas riscas no chão, mas são esses canais que levavam água até as plantações. Os maias, eles plantavam vários tipos de alimentos, entre o milho, cacau, tomate, feijão, mas o milho era de extrema importância pros maias. Tanto que tem uma mitologia maia que fala que o milho é o que dá origem aos seres humanos. Pra eles, os deuses criaram os seres humanos de uma mistura de milho, sangue divino e água. E os seres humanos foram formados do milho, do sangue dos deuses e da água. Então, pra vocês terem uma noção como o milho era importante pros maias. Eles eram inteligentíssimos, então eles conseguiam cultivar vários produtos, né, alimentos, mas também criavam abelhas pra extrair o mel. E isso já é uma coisa difícil hoje, né, criar abelha, mas na época eles faziam isso. E também o peru. Por exemplo, vocês comem o peru de Natal? Os maias também comiam. Não no Natal, mas eles comiam o peru porque eles tinham criação de perus. Olha que interessante, né? Os maias desenvolveram uma escrita bem complexa, aliás, pra época, que eles faziam em placas de pedra ou de cerâmica, ou também de barro. Eles faziam grandes placas de barro com a escrita em forma de desenhos. Eles tinham um sistema numérico bem complexo, e aliás, os maias foram dos primeiros povos que tiveram o conceito do número zero. Gente, o zero é muito importante pras contas, né? Zero, a partir do zero, um, dois, três... E eles já tinham essa ideia, essa noção, que o zero também fazia parte de um sistema numérico, mas foram uma das poucas civilizações que tinham essa inteligência, esse... Criaram esse conceito, né? Eles contavam o sistema numérico dessa forma aqui, ó. Então, eles faziam bolinhas pra cada número. Esse desenho aqui, que parece um olho, é o que significava o zero. E eles tinham uns pauzinhos pra significar o cinco, né? Que significava o número cinco, e aí eles iam acrescentando as bolinhas. Olha que interessante. E esse daqui é o sistema de escrita maia. Eles adoravam astronomia, então eles literalmente criaram observatórios, locais de observação dos astros, né? E criaram também um calendário, que era um calendário solar, que tinha 365 dias, assim como o nosso, mas os meses são 18 meses, divididos por 20 dias cada mês. Eles tinham um calendário tão complexo, que pra eles, eles até desenvolveram a teoria que o mundo iria acabar em 2012. Então, os maias criaram esse mito que de 2012 o mundo iria acabar, que ia ter o fim do mundo, etc., por conta do seu calendário. A sociedade maia era dividida em classes sociais, no topo estava o soberano, e abaixo, na base da pirâmide, estavam os escravizados. Então, aqui eu vou mostrar até como que era essa pirâmide social. No topo, o soberano, o cara mais importante, o rei, né, dos maias, mas lembrando que cada cidade tinha o seu. Aqui embaixo tem os guerreiros, soldados, sacerdotes, que cuidavam da religião. Aqui embaixo, os nobres, pessoas importantes, né, dessa sociedade, os artesãos e camponeses, e os escravizados, por fim. Lembrando, nessa época, não existia a noção de escravizado por cor da pele. Não era um escravizado africano negro, não. Quem virava escravo na sociedade maia? Quem tinha dívidas, quem perdeu uma guerra, uma comunidade que perdeu uma guerra, poderia ser escravizado. Tudo bem? Então, não era escravidão africana, como vocês já viram, e vão ver ainda mais, né, como a gente vai estudar. Outro povo também muito importante da América, que também ficou localizado lá no México, foram os aztecas. Diferente dos maias, os aztecas formaram um império, um grande império. Os aztecas tiveram grande contato com os espanhóis. Quando o espanhol Hernán Cortés chega no século XVI, lá na região do México, e tem conhecimento sobre os aztecas, né, e conhece a civilização azteca, ele fica impressionado pelo tamanho da cidade, da cidade que era a capital dos aztecas. O nome dessa cidade era Tenoteclan. Ele fica tão impressionado que ele mandou uma carta pro rei, pro rei da Espanha, falando sobre tudo que ele tava vendo. Então, ele fala assim que a cidade era grandiosa, que a cidade tinha um comércio tão grande quanto os comércios nas cidades de Sevilha, de Córdoba, que eram cidades importantes da Espanha. Ele fala, esse povo é tão criativo que eles plantam em cima da água. Então, o Hernán Cortés, falando sobre os aztecas, ele fala, gente, eles plantavam em cima da água. Eles eram muito, muito criativos. Como Tenoteclan, que era a capital dos aztecas, ficava numa região de um lago, eles literalmente construíram uma cidade em cima de um lago e plantavam em cima de um lago. Como eles faziam isso? Eles colocavam um monte de pedaços de madeira, grudados, né, amarrados com pedaços de... de plantas mesmo, eles amarravam. E em cima dessas madeiras que flutuavam na água, eles colocavam a terra e as plantações. Eles chamavam isso de... eles chamavam essa estrutura de chinampas. As chinampas eram canteiros produtivos flutuantes. O Hernán Cortés, ele fala que o comércio na cidade de Tenoteclan tinha, mais ou menos, juntava 60 mil pessoas por dia. 60 mil pessoas por dia que iriam comercializar nos centros de Tenoteclan. Então, era muito, muito grandioso. Tem um artista mexicano, o Diego Rivera, que ele fez um painel, uma obra de arte, mostrando, de acordo com os relatos dos espanhóis, como que era a cidade de Tenoteclan. Eu vou mostrar essa obra aqui pra vocês, mas depois eu vou colocar também a foto, porque assim na apostila fica difícil de ver, né, no meu livro. Então, isso aqui é pra vocês terem noção da quantidade de gente que tinha numa cidade americana de um povo que era considerado pelos europeus selvagens, que eles não tinham tecnologia, mas, na verdade, se a gente olhar essa imagem e se a gente ver os relatos dos espanhóis, eles tinham muita tecnologia e eram muito inteligentes, né. Tinha uma vida urbana muito complexa, eles eram, construíam também pirâmides como forma de adorar os deuses, eles tinham rituais de adoração, eles faziam sacrifícios, oferendas para os deuses, eram politeístas, acreditavam em vários deuses, os aztecas e os maias, aliás. Eles desenvolveram um calendário também, e eles tinham dois calendários, eles tinham um calendário solar, que marcava os dias, que tinha 365 dias, assim como o nosso, e eles tinham um calendário também, que era um calendário sagrado, o Código Burbônico. E esse calendário era feito com uma série de desenhos que significavam os deuses, a relação dos deuses com os seres humanos e o que aconteceria durante os anos. Olha que legal. Esse aqui é o Código Burbônico. Certo? Os aztecas também eram divididos em classes sociais. No topo dos aztecas estava o imperador. O imperador para os aztecas era o cargo máximo mesmo, eles eram unificados em um império. Depois tinham os nobres, os comerciantes, os artesãos e camponeses, e por fim os escravizados, assim como os maias. Eles plantavam vários tipos de coisas, e é interessante que eles plantavam nos canteiros flutuantes, mas plantavam vários gêneros. Entre eles, o milho, o feijão, o tomate, a batata doce, a pimenta. Vocês já ouviram falar que as comidas mexicanas são apimentadas? Então, os aztecas e os maias faziam pimentas, né? E também o cacau. O cacau é muito importante, foi muito importante para a civilização azteca. Por quê? Porque eles faziam uma bebida, a base de cacau, uma bebida quente, que era entregue para as pessoas importantes da civilização, ou para visitas. Quando os espanhóis chegaram, o líder dos aztecas, o imperador azteca, entregou para ele um copo com a bebida de cacau, a base de cacau, né? E o espanhol não gostou muito, não, dessa bebida, mas tomou. E alguns espanhóis que tomaram, gostaram e levaram para a Europa. Quando voltaram para a Europa, para a Espanha, levaram a bebida com eles, né? Levaram o cacau e fizeram a bebida. A bebida caiu no gosto popular dos europeus e se perpetuou. Tanto que até hoje nós temos o quê? O chocolate. O chocolate é um doce feito à base de cacau. e é baseado nessa receita, né? Pelo menos o início do chocolate era baseado nessa receita azteca. Então vamos agradecer aos aztecas pelo chocolate, né? Então obrigado, aztecas! Bom, sobre os aztecas, a gente vai até aqui, tá? E na próxima videoaula eu falo um pouquinho sobre os incas, tudo bem? Fiquem bem, boa semana para vocês, beijinhos e tchau, tchau!